Graças e paz meus irmãos, eu vou trazer esse vídeo hoje fazendo um comentário a pedido do nosso irmão Daniel do canal Viva com Deus sobre o hino 26 do cantor cristão, o hino 26 do cantor cristão é a formosa Jerusalém que diz assim quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal pensa como será glorioso ver se há triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação então o hino diz assim, quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual o apóstolo Paulo diz que nossos olhos nunca viram e nossos ouvidos nunca ouviram o que Deus tem preparado para o seu povo as coisas são tremendas, onde os muros são de puro jaspe João quando ele viu a nova Jerusalém, ele como ser humano, ele não conseguia descrever a glória da nova Jerusalém então ele usou figuras terrena, ele comparou com os muros como jaspe puro jaspe e as ruas de ouro, ele comparou as ruas de ouro e de cristal pensa como será glorioso ver se há triunfal multidão uma grande multidão que será arrebatada em um arrebatamento pré-tribulacionista e essa grande multidão vai estar ali louvando ao Senhor cantando e aguardando a chegada dos que vencem a tribulação ou seja, um outro grupo chega depois que é o grupo da grande tribulação no apocalipse diz assim, quem são estes? estes são os que vieram da grande tribulação então ali não é a igreja, ali é um outro grupo a igreja, ela é levada no arrebatamento pré-tribulacionista a parte 2 do hino diz assim pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz cuja margem juncada de lírio são a glória de nosso Jesus haverá la perpétua aurora pois Deus mesmo alumiará e o cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá pensa como será glorioso será glória o sofrimento o sofrimento, Paulo diz que o sofrimento do tempo presente ele não pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada pensa meu irmão, meu amigo como será glorioso ver o rio da vida e luz cujas margens juncada de lírio são a glória de nosso Jesus nós vamos ver muita glória nossos olhos ainda não viram nossos ouvidos ainda não ouviram o que Deus tem preparado para nós haverá la perpétua aurora pois Deus mesmo alumiará e o cordeiro com a sua esposa ou seja, o casamento do Messias Jesus, ele casa com a igreja no arrebatamento pré-tribulacionista a parte 3 do hino diz assim pensa na celestial melodia que a terra encherá que a terra encherá de beola e das arpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá mesmo em dores que levam a morte ser constante não voltes atrás tua herança, tua eterna sorte é Jesus o fiel então meu irmão, pense na celestial melodia que a terra encherá de beola e das arpas a doce harmonia ao passar o Jordão nós estamos passando nós estamos atravessando o deserto dessa vida ao passar o Jordão se ouvirá mesmo em dores que levam a morte suprimento, lutas nós temos que permanecer a vitória é de todos aqueles que perseverar a vitória não é por tempo de casa a vitória é daqueles que perseverar até o fim mesmo em dores que levam a morte ser constante não voltes atrás a tua herança, tua eterna sorte é Jesus o fiel ou verás a nossa herança é Jesus Cristo ele nos prometeu a vida eterna vida a leitura e para terminar o hino de número 26 a última estrofe a de número 4 ela diz assim se é glorioso pensar nas grandezas nos prazeres que acordem aqui qual será desfrutar as riquezas que espera os salvos ali os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória da lei não almejas viver ao amigo nessa formosa Jerusalém olha que coisa tremenda se é glorioso pensar nas riquezas se as pessoas já se gloria com as riquezas terrenas se as pessoas já se gloria em ter uma fazenda em ter uma casa chique um carro do ano imagine a glória eterna então aqui está dizendo se é glorioso pensar nas grandezas nos prazeres que acordem aqui qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali meu irmão os bens da terra tem um hino do cantor cristão que diz assim nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celestial em que tu vais morar então se é glorioso pensar nas riquezas nos prazeres que acordem aqui qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali Deus tem muito mais para nós as coisas terrenas elas não podem ser comparadas com as coisas celestiais os seus olhos nunca viram os seus ouvidos nunca viram o que Deus tem para você olha aqui os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei tem muitos crentes que estão deixando os encantos do mundo ofuscar os encantos do mundo roubar esta glória roubar essa grandeza essa esperança que Deus tem preparado para nós o que Deus tem preparado para nós são coisas muito valiosas são coisas que nem o dinheiro aqui do mundo os mais ricos bilionários desta terra ele não pode comprar a mansão celeste em que tu vais morar os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do além meu irmão não deixe os encantos deste mundo não deixe a vaidade deste mundo a vaidade terrena roubar a glória que em ti há de ser revelada os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do além a última parte do hino para fechar diz assim não almejas viver ao amigo nessa formosa Jerusalém não almejas viver ao amigo nessa formosa Jerusalém não almeja viver ao amigo nessa formosa Jerusalém essa vida aqui ela é passageira essa vida que passa nós estamos aqui nesse mundo de passagem o Senhor te convida para viver ao amigo nesta formosa Jerusalém amigo você almeja viver nessa formosa Jerusalém então aceite a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e assim você terás a vida eterna que Deus te abençoe em nome de Jesus